Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Puccarelli, sou professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Nós estamos dando sequência ao primeiro simpósio latino-americano de Historia do Rio de Janeiro, uma realização conjunta do Instituto de Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e do Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Conta com apoio institucional do Instituto de Ciências Sociais, Núcleo de Pesquisa Urbana Cidades, TPC e UERJ, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Los Andes, em Colômbia, e do Programa de Pós-Graduação em Mítico Cotidiano, o PTGMC da UF. Eu venho em nome do comitê organizador, do qual faço parte, junto com o professor Mauro Trindade, do Instituto de Arte da UERJ e da doutoranda Roberta Matias, do PPC e do UERJ, compartilhar felicidades e esforços para conseguir realizar um evento desse tamanho, que envolveu sete países, cinco estados brasileiros. Foram várias frentes de trabalho e, sem a ajuda de muita gente, nada disso seria possível. Inclusive, muitos de vocês que estão aqui prestigiando agora e todos aqueles que se interessaram em participar, remetendo as suas propostas. sobre isso, gostaria de compartilhar o quanto nós fomos extremamente felizes com a qualidade e diversidade dos muitos trabalhos inscritos. Foram mais de 80 inscrições de artigos e resumos expandidos, vindos de sete países, analisados em sistemas de duplas, às cegas, sem identificação, pelo comitê científico, composto de 28 professores de universidades do México, Colômbia, Chile, Argentina, Espanha e Brasil. A todos os professores que participaram das leituras e análises, veio em nome do comitê organizador, agradecer o empenho e a generosidade diante de uma tarefa que não foi nada fácil. Como seria uma lista gigantesca para tomar o nome de todos os professores, eu agradeço de modo coletivo e cito o nome de alguns institutos e departamentos onde esses professores trabalhavam, trabalham. São eles, Instituto de Autos Estudos Sociais da Universidade Nacional de São Martins, Argentina, Departamento de Meios e Comunicações da Universidade do Chile, Departamento de Periodismo e Comunicação Global da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Complutense de Madrid, Espanha, Departamento de Comunicação Social da Universidade Nacional de Rosário, Buenos Aires, Departamento de Antropologia da Universidade de Los Angeles, Bogotá, Colômbia, Universidade Metropolitana Autônoma de Ascapotásco, México, eu sempre erro esse nome, Departamento de Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Bahia, a Escola de Belas Artes e o PPRG da FRJ, Faculdade de Serviço Social da UERJ, Centro de Artes e Humanidades de Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, Universidade Federal Sul da Bahia, Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades da UFBA e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Ijeforia. Ufa! A reunião de tanta gente e tantos departamentos já revela um pouco dos enormes esforços para realizar um evento de alta qualidade sobre um tema fundamental. Afinal, há mais de 20 anos vivemos em meio de telas de uma cultura imagética e é importante lembrar que a cultura contemporânea latino-americana tem nas imagens mais um importante canal de comunicação e trocas simbólicas. Refletia sobre a atual produção, circulação e recepção das imagens fotográficas, objetiva a ampliação do debate sobre os variados desafios, além de estimular mais trocas e diálogos entre todos do continente. Os quatro eixos temáticos propostos para os debates das medas de comunicação, que acontecem à tarde, hoje nós tivemos a primeira sobre urbanidade, foi incrível, traduzem uma compreensão da fotografia como uma imagem expandida, tanto técnica como conceitualmente, atravessada por questões urbanas, territoriais e de identidade, num diálogo amplo sobre imagens no campo das artes, das ciências sociais e da comunicação, fotogonalismo e publicidade. Antes de finalizar essa breve fala inaugural, não poderíamos deixar de nos organizar com todos que de alguma maneira foram afetados pela pandemia da Covid e estimar nossos sentimentos. E já tentando tirar forças de uma situação tão triste e infeliz que acomete todo o continente latino-americano, talvez possamos refletir a fim de extrair um aprendizado no sentido de que possamos nos valer mais das possibilidades tecnológicas com o objetivo de realizar mais encontros como esse e assim ampliar os diálogos e os debates que começaram hoje à tarde e continuam a acontecer durante os próximos dias até o sábado, com as mesas às tardes de duas e meia da tarde até as cinco e meia e palestras especiais a partir das 19h. Por falar em palestra, a primeira dela acontecerá agora, com a presença virtual e feliz de um importante personagem da história da filosofia brasileira, além de ser um querido amigo, Joaquim Marçal. O tema Passados, Presentes e Futuros na Fotografia Latino-Americana, um tema altamente inspirador. Revelo que eu fiz essa provocação para ele, porque sei da capacidade dele de espelar conhecimento sem fim, estou bastante ansioso para ouvir a fala dele. E para quem ainda não conhece o Joaquim, vou falar rapidamente quem é o Joaquim. Ele é coordenador da Biblioteca Nacional Digital do Brasil, pesquisador da Biblioteca Nacional e curador pela BN do Portal Brasiliana Fotográfica. Ele é bacharel em desenho industrial pela EJUERJ, mestre em design pela PUC-Rio e doutor em história social. Ele é professor agregado do Departamento de Artes e Design e do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio e leciona o curso de pós-graduação Laticenso e Fotografia e Imagens do IUPERJ da Cândido Mendes. Então, dito isso tudo, quero agradecer a presença do Joaquim e passar a palavra para ele. Obrigado, meu caro. Obrigado, Michele. Todos estão me ouvindo bem? Estão? Sim. Boa noite, então, a todas e todos. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês nessa abertura do primeiro simpósio latino-americano de fotografia do Rio de Janeiro. É uma honra para mim poder contribuir, abrindo. Quero parabenizar os organizadores, né? Roberta, Mauro e Michele, os professores, e toda a equipe que com eles materializou esse evento tão importante. Fiquei muito honrado com o convite que foi feito através do professor Michele, que é meu parceiro de muitos anos no curso lá da Cândido Mendes, né? Na pós-graduação, mas que eu já conhecia bem antes também, e que hoje está lecionando na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense. É verdade, ele me fez essa provocação, né? Passados, presentes e futuros da fotografia latino-americana. Puxa vida, o passado, né? Eu diria que a gente já conhece razoavelmente bem. Não tão bem quanto poderia e deveria, né? Mas eu acho que a gente está trilhando um caminho que é auspicioso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trilhar esse caminho também da fotografia, aí pelos anos 1970, 1980, o conhecimento que a gente tinha desse passado, né? Era muito menor. E eu vou tentar aqui lembrar alguns momentos importantes dessa trajetória, né? Que nos fez chegar aqui hoje nesse simpósio. O presente, claro, eu diria que ele nos é dado por esse simpósio. Esse simpósio, eu acho que reflete com perfeição e vai, né? E ao longo do seu acontecimento, a gente vai poder ter um excelente panorama do que é esse presente. E o futuro, bom, na parte final da minha fala, eu vou tentar olhar mais para esse futuro, que eu posso adiantar para vocês que eu vejo como um futuro auspicioso. A América Latina passa por um momento muito difícil. Na verdade, eu diria que o nosso planeta passa por um momento muito difícil. Às vezes é difícil para a gente manter o otimismo, né? A gente está assistindo a coisas muito absurdas, eu diria, muito revoltantes. Mas a gente não pode jamais deixar de pensar positivamente, de continuar lutando, batalhando e trabalhando nas agendas positivas, construtivas, sempre olhando o passado, estudando, para melhor compreender o presente e poder planejar o futuro. Então, vamos lá. A primeira grande questão é o que é fotografia latino-americana, né, pessoal? Eu imagino que falar disso aqui é repetir aquilo que nos preocupa e que nos faz discutir tanto, que também é um dos temas desse simpósio. Por que fotografia latino-americana? Afinal, o que é isso? Desde a minha fase adulta inicial, quando eu entrei nesse tema, eu participo, acompanho e participo desse grande debate, né? Por que latino-americana? O que é latino-americana? Do ponto de vista historiográfico, digamos assim, eu arriscaria dizer que essa demarcação é uma coisa dos anos 1970, 1980, né? É por aí que esse termo começa a ser empregado, né? Não, por acaso, tem a ver também com o fato de ter havido uma grande exposição na Europa, na Suíça, né, sobre a assim denominada. Vamos falar mais sobre isso já, já. Então, esse é um campo cuja demarcação, digamos assim, tem aí o seu meio século um pouco mais. Antes não era comum falarmos assim, né? E o que mostra que, a partir desse período, né, após anos 60, né, digamos, anos 70, 80, a fotografia latino-americana começa a olhar para si e a tentar pensar mais sobre si e a tentar se reconhecer como algo identificável, né? Adaptando aqui um texto que eu fiz há poucos anos para uma outra questão, que no caso era dos livros fotográficos, eu perguntaria assim, qual é a essência da fotografia latino-americana? É possível detectar particularidades na produção regional, né, deste gênero que é tão universal? O que distingue uma fotografia brasileira, uruguaia, argentina, chilena, peruana, equatoriana, venezuelana, colombiana, mexicana, né? Sem aqui esquecer dos outros países que compõem esse nosso continente. A América Latina é uma região onde se misturam traços culturais de muitos povos, civilizações extintas, né? Os grupos nativos que teimam em sobreviver, os descendentes dos povos colonizadores, né, especialmente os portugueses e os espanhóis, que marcam, né, essa divisão essencial no continente. Os imigrados à força, né, de algumas regiões da África, que formam esse legado tão importante, em especial em países como o Brasil. Outros grupos oriundos, especialmente da Europa, né, mas também do Oriente Médio, da Ásia, né, e isso sem mencionar as migrações internas, né, que a gente tem dentro do continente, né? É claro, o continente esse cuja conexão com a Europa, da maneira como a gente conhece hoje, deu-se apenas no século XVI, né, e foi intensificado a partir do século XIX. Agora, é claro que quando eu digo isso, que o nosso contato com a Europa deu-se apenas no século XVI, é porque eu não estou levando em conta aí a pré-história, né? Quem conhece o Parque Nacional da Serra da Capivara, por exemplo, vê que as pesquisas muito sérias já comprovaram que há 60 mil anos atrás viviam povos lá que teriam vindo de outros lugares, né? Então, mesmo quando a gente fala do nosso contato com a Europa, é do nosso contato nesta era atual que a gente entende melhor. Mas, enfim, a pergunta que eu fiz aqui fica no ar, né? E eu vou tentar, claro, respondê-la ao longo da minha fala, né? O que é latino-americana, né? Que particularidades serão essas? Então, como eu já disse e retomo agora aqui, essa discussão sobre fotografia latino-americana, ela se intensifica, eu diria, a partir dos anos 1970. Existe um marco que eu acho que é um consenso, que são os colóquios, os chamados colóquios latino-americanos de fotografia. Eu pergunto aqui, Michele, esse assunto já foi falado hoje ou vai ser falado especificamente, Mauro, Roberta, vai ser falado especificamente o tema dos colóquios latino-americanos lá que começaram no México? Pergunto eu. Ele vai aparecer em duas comunicações amanhã na mesa que vai ter no GT2. Hoje não. Tá. Mas, enfim, nunca é demais, então, né? Claro, claro. A gente lembrar nessa abertura, render essa homenagem aos colóquios. E eu imagino que o público que está nos assistindo aqui agora também, deve ser um público, já temos 48 pessoas aqui, que maravilha. Sejam todas e todos bem-vindos. Imagino que é um público diversificado, né? Haverão aqueles da minha idade ou mais velhos que eu que sabem essa história de cor e salteado. Há aqueles colegas mesmo que já estudaram esse assunto, escreveram belos ensaios, recapitulando. Mas, certamente, haverá gente aqui nos assistindo, gente mais jovem ou gente que não sabe isso tudo. Então, para aqueles que sabem, eu peço perdão, mas vou recapitular. Por ser uma palestra inaugural, eu acho importante a gente relembrar. Os colóquios latino-americanos começam no México, no centro de La Imarren, em 1978. A ideia era fazer um a cada três anos. E o primeiro, claro, tem a participação importante de brasileiros. Eu vou evitar citar nomes, porque senão eu vou cometer injustiças. Embora, às vezes, eu cite nome, eu vou evitar ao máximo citar nome. Vou lembrar aqui dos coletivos. E quem quiser pode ir atrás da documentação, está tudo lá. Então, esse primeiro colóquio mexeu demais com a cabeça de todos nós. Foi em 1978. Para vocês terem uma ideia, em 1979, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sei que estou falando para colegas, amigos e irmãos de toda a América Latina e do mundo, quem sabe? Mas cada um de nós tem as suas referências principais. No meu caso, claro, o Brasil, o Rio de Janeiro, onde eu nasci e habito. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, em 1979, a criação de um núcleo de fotografia na FUNARTE, Fundação Nacional de Arte, que havia sido criada pouco tempo antes. Então, para vocês verem como esse colóquio de 1978 ressoou aqui e em toda a América Latina, mexeu com todo mundo. Precisamos nos organizar, precisamos trabalhar, precisamos de um projeto. Então, esse final dos anos 70 é um tempo muito fértil em muitos países da América Latina. Muitos de nós estão pensando em projetos para a sua fotografia local e para a fotografia do continente. E nessa busca, o que caracteriza essa fotografia? O que é? O que pode ser? E o que a gente pode fazer para dar mais força e mais espaço a esse campo tão fértil, mas que no mundo ainda se encontra um pouco ou se encontrava um tanto quanto não era muito olhado. Nesse mundo predominantemente europeu, estadunidense, e a nossa fotografia tinha muita dificuldade, às vezes, de penetrar, de alargar seus horizontes. Daí essa preocupação, então. Para vocês terem uma ideia... Bom, e depois, então, de 1978. Em 1981, acontece o segundo colóquio, que eu diria que foi ainda mais robusto que o primeiro, também no centro de La Imarre, no México. Que depois resolveu, é claro, levar esse colóquio a outros lugares. Então, em 1984, ele aconteceu em Havana. Depois houve um período maior, em 1993, em Caracas. E o último, em 1996, foi de novo na Cidade do México. Mas, para vocês terem uma ideia, então, eu falei aqui, que se em 1978 aconteceu o primeiro colóquio, em 1979, que era o nosso núcleo de fotografia da FUNARTE. E esse núcleo tinha dentro dele vários projetos, inclusive um com o qual eu me envolvi muito, que era o Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia. Esse núcleo era dirigido pelo Zé Caraújo, nessa época. E esse núcleo, que depois virou o Instituto, dirigido pelo Pedro Vasques, primeiro, e depois pelo... E, Cabeça, me ajudem, pelo nosso grande colorista fotógrafo. Me fugiu o nome. Por isso que eu falei que eu não podia falar de nome. Estão vendo? Mas, enfim, eu hei de me lembrar. Ou alguém vai me ajudar. Esse instituto, esse núcleo, que depois virou o Instituto, fez aquele belíssimo projeto das Semanas Nacionais da Fotografia, que rodou a cinco regiões do país, nos anos seguintes, e despertou toda uma consciência que se lançou uma série de sementes que vingaram, frutificaram, e estão aí até hoje a pedir que aqueles que agora têm mais energia, talvez, comecem uma nova fase. Se bem que, na verdade, em outros lugares do nosso continente, esses frutos deram muitos resultados, e a gente vai falar disso mais à frente. Se, nesse momento, o Brasil não puxa uma série de iniciativas que ele já puxou no passado, hoje a gente tem outros países, em especial o Uruguai, que ocupou muito bem esse espaço. Mas, voltando aqui, então, esse núcleo de fotografia da FUNARTE, tão marcado por esses colóquios, conseguiu publicar, por exemplo, os anais do segundo colóquio, que aconteceu em 1981, foram finalmente publicados em 1987. Muitos de vocês conhecerão essa publicação da FUNARTE, feito na América Latina, segundo colóquio latino-americano de fotografia. E a gente tem aqui uma apresentação do Pedro Maia, do México, que era uma figura tão importante nessa iniciativa. É interessante, se a gente ler esse texto pessoal do Pedro Maia hoje aqui, a gente vai ver, puxa, a gente pode pensar, puxa, quanto avançamos e, ao mesmo tempo, puxa, mas quantas das questões permanecem? Eu acho interessante pensar na atualidade desse texto que o Pedro Maia escreveu em 1981, e cuja leitura eu recomendo hoje, em 2020. Bom, então, continuando, só para relembrar, depois do colóquio, depois do núcleo de fotografia da FUNARTE, eu lembraria um outro momento marcante para mim, é a famosa exposição Kunt House, acontecida na Kunt House, de Zurich, que foi a primeira grande exposição latino-americana, ou de fotografia latino-americana, na Europa, em 1981, pessoal. Não faz tanto tempo assim, é o quê? 40 anos atrás. Imaginem, até 40 anos atrás, não se conhecia, ninguém na Europa tinha feito uma grande exposição dessa fotografia, que estava, então, sendo reconhecida como tendo algo em comum, que era demarcado por esse continente latino-americano. Vale lembrar aqui, por exemplo, o Martin Chambi, nosso monstruoso fotógrafo. O Chambi foi descoberto por todos nós e acho incrível, mas eu tenho que confessar, olha, eu também não conheci o Chambi como brasileiro que sou. Uma vergonha. Precisou isso ser exaltado lá na Suíça para que eu aqui me exaltasse, me emocionasse, comprasse um livro editado lá para conhecer a obra do Chambi. Esta é outra questão que a gente tem que discutir, não vai dar tempo de discutir tudo hoje, mas a questão editorial, a questão das publicações, a questão do mercado que não funciona na nossa América Latina, mas, enfim, vamos ver se eu volto a esse assunto mais lá na frente. Então, a gente tem essa exposição. Manuel Álvarez Bravo, nosso monstruoso fotógrafo mexicano, também conseguiu muito mais reconhecimento a partir desse momento e por aí vai. Um outro momento que eu acho importante lembrar é a publicação em 1990 dessa obra que eu acho que pouca gente conhece, que é uma iniciativa, claro, do ponto de vista do estágio em que estamos no campo da história, da fotografia, no campo historiográfico. Claro que essa possibilidade aqui eu diria que está já um tanto quanto superada, mas como esforço, como iniciativa, ela é valiosíssima e segue sendo muito interessante. Esse historiador argentino, Vicente Jesualdo, publicou essa obra que se chama História de la Fotografia en América, desde Alaska hasta a tierra del fuego en el siglo XIX. Então, esse sujeito fez um esforço hercúleo para tentar reunir em um livro fotografias de todos os países do continente latino-americano. Ele queria mostrar a gênese da fotografia, as origens da fotografia no século XIX em todos esses países. E é uma iniciativa louvável e que não teve muita repercussão além da Argentina. Vejam vocês, eu conheci esse livro quando eu estava nos Estados Unidos, por aí vocês veem como as coisas são. Eu lembrarei em seguida da Erika Billeter que estava envolvida com essa exposição que eu mencionei aqui e que em 1993 publica essa obra belíssima que é Canto à la Realidad, fotografia latino-americana 1860-1993. E ela lembra aqui dessa exposição que teve um catálogo da Coulthouse, só que ela aqui tentou ir além. Claro que muitos países ficaram de fora, mas ela trabalhou com colaboradores de vários países, publicou esse livro na Europa pela Lundberg Editores. É o maior livro feito até então sobre a fotografia latino-americana, é um livro de mais ou menos 400 páginas. E, para mim, a meu ver, um marco quanto ao reconhecimento pelos nossos irmãos do hemisfério norte disso que já era então reconhecido como uma fotografia que teria e tenha suas características específicas. É o trabalho feito pela Érica Billeter. Esse livro é de 1993. Bom, dando um salto aqui, pessoal, e para dar esse salto eu gostaria até de ler aqui, olha, a apresentação da Érica Billeter nesse texto inicial do livro dela, no Propósito de Agradecimentos, ela vai falando aqui uma série de coisas e para um pouco no manual Álvares Bravo. E aí ela diz assim sobre o Bravo, e eu vou ler aqui no meu espanhol, no meu portuñol, numa homenagem aos irmãos, aos hermanos, vou ler aqui no meu portuñol, se vocês me permitem. Ela diz sua obra não desmerece, ela está falando dele, fala, sua obra não desmerece de lá de outros destacados maestros contemporâneos como Edward Weston, Paul Strand ou Henrique Cartier-Bresson. Todos eles han buscado a perfección estética e ética da expressão fotográfica da realidade. Pero Álvares Bravo é, ademais, americano. ele não permanece neutral ante o objetivo fotográfico, senão que toma partido, sempre está a favor da gente a que fotografa. Cada uma de suas fotografias é uma reprodução de sua origem cultural e de sua realidade, México. Então, eu acho que esse trecho dessa apresentação da Erika Billeter nos dá uma certa chave disso que se mostrava como a fotografia latino-americana. E eu diria que na década seguinte, e aí eu vou dar um salto, depois eu volto atrás, mas só para emendar, na década seguinte, em 2004, é fundado aqui no Rio de Janeiro, a Escola de Fotógrafos Populares da Maré, que começa como um projeto que se chama Imagens do Povo, capitaneado pelo João Roberto Ripper, impossível aqui não dizer um nome, e para não ser injusto, o Ricardo Funari assistiu nessa primeira etapa, e depois o Dante Gastaldoni na etapa seguinte. Então, em 2004, o Ripper começa esse projeto da Escola de Fotógrafos Populares, que sobreviveu durante muito tempo e que formou muitas turmas de alunos que habitavam ou naquele complexo de comunidades de favelas da Maré ou vindo de outras favelas, e capacitou, instrumentalizou esses habitantes dessas comunidades para que eles próprios fizessem a sua fotografia, uma fotografia assim comprometida, e uma fotografia que dignificasse aqueles, eu diria, aqueles povos, aquelas pessoas, aqueles habitantes daqueles lugares, e que mostrassem a vida digna, a felicidade, os bons momentos também, iguais aos de todo o mundo do planeta, que normalmente não eram mostrados, uma vez que essas populações eram estigmatizadas pela imprensa. Normalmente, quando a sociedade do outro lado tinha acesso a imagens fotográficas dessas comunidades, era sempre apenas pelos problemas. Então, a ideia ali era formar as pessoas das comunidades para que elas também se tornando fotógrafos tão aparelhados quanto qualquer outro, pudessem construir a sua documentação e a sua história fotográfica daquelas comunidades. E esse movimento, hoje a gente chama de fotografia popular, e esse movimento, junto com outros movimentos que aconteceram na mesma época ou depois, não quero aqui ser injusto, tudo isso foi tomando um corpo pessoal. E a gente chega hoje a 2020 vendo que muitas dessas populações a que eu me referi lá no início da minha fala, os afrodescendentes, os povos nativos, hoje a gente olha mais para a Amazônia, mas eles existiram, existem em todo o nosso país, embora tenham sido dizimados em grande parte, mas as comunidades resistem. Então, quilombolas, índios nativos e outras populações, ribeirinhas, humildes, que vivem por esses recantos todos desse país, de todos os países desse continente, cada vez mais essas populações estão sendo, estão tendo a oportunidade, ou habitantes dessas comunidades estão tendo a oportunidade de aprender fotografia a vero de verdade e estão aprendendo a editar, a ter essa visão crítica e a construir narrativas fotográficas de todos esses recantos, de todo esse continente, o que para mim é uma grande novidade, eu vou voltar isso no final da minha fala, porque o tempo está correndo, mas olha, eu fiz esse link só para tentar mostrar como aquilo que a Erika Billeter estava falando ali em 93, dez anos depois estava dando uma coisa interessante ali pertinho aqui da minha casa, no Complexo da Maré, e como isso se espalhou pelo país, pelo continente, hoje, que coisa linda, maravilhosa essa que a gente está vivendo. E isso é sim um pouco do que pode ser na sua mais essencial essência uma fotografia do nosso continente, latino-americana. Mas olha, só para continuar aqui, correndo o curto tempo, eu estava em 93, eu não posso deixar de lembrar o Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, capitaneado pelo Iatã Canabrava, que a partir de 2007, a cada três anos, reuniu parceiros de muitos lugares, sempre em São Paulo, e também discutiu a fotografia latino-americana, e também deu voz e vez espaço a muita gente fazendo muita coisa boa, e discutiu sempre o que é fotografia latino-americana, o que é esse conceito, o que é essa ideia, enfim. Continuando, um ponto, eu diria, um ponto especial, máximo, a que chegamos e onde estamos, eu diria que é representado hoje pelo CDF, pelo Centro de Fotografia de Montevidéu, que começa em 2002, e que segue uma trajetória muito interessante, a partir de 2015, tem sua sede própria, na Avenida 18 de Julho, em Montevidéu, no Edifício Bazar. Bom, o CDF, só o CDF, já me faria falar aqui por uma hora também. E, como eu não falei muito do nosso Instituto Nacional da Fotografia, tudo bem que eu não fale também do CDF, capitaneado pelo Daniel Sousa, falo aqui um nome, mas são tantos, que o Daniel encarna, é tanta gente maravilhosa que trabalha com ele. Então, o Centro de Fotografia de Montevidéu, com os seus eventos bienais, com os seus eventos anuais, olhando para a América Latina, olhando para o mundo, trazendo gente de todo lado, promovendo tanta coisa importante, o Centro de Fotografia de Montevidéu tem sido um dos maiores baixões de resistência da fotografia latino-americana. É inescapável. acho que todo mundo conhece, mas quem não conhecer pode ver na web. E conectado com esse centro, existe uma iniciativa maravilhosa que é a RED, e eu não sou bom no espanhol, a RED Latino-Americana de Fotografia. Quem quiser ver na web é o redlafoto.org. É uma plataforma, como eles dizem, de interconexão de e para fotografia latino-americana. É um espaço incrível, mas que muita gente não usa. Basta você entrar lá, ter um formulário, e você informa quem você é, o que você faz, qualquer coisa que tenha a ver com a fotografia nesse grande continente. E eles publicam ali. Então, essa rede, a RED latino-americana, é um espaço de encontro maravilhoso que eles mantêm há anos e que muita gente não conhece. Então, eu faço aqui uma propaganda da RED. Gostaria de lembrar ainda de uma outra iniciativa muito bacana, que foi essa exposição que aconteceu simultaneamente em Barcelona e Madrid, que é uma exposição de 2003, 2004, que se chama Mapas Abiertos, que a curadoria dessa exposição foi do Alejandro Castellotti, mas o catálogo tem textos de outros colegas. muito interessante a discussão sobre o que é a fotografia latino-americana, por que a gente chama assim, de onde vem isso, por que isso começou, qual era o interesse, o que pode ser. Eu acho essa exposição muito interessante e inescapável, Mapas Abiertos, ela cobre fotografias de 1991 a 2002, ou seja, um período bem recente. não poderia também te esquecer da Suenho de la Razón, que é uma iniciativa originalmente de colegas do Chile, teve o apoio de uma fundação da Bolívia no início, é uma revista e quem tiver interesse, através do Centro de Fotografia de Montevideo, que hoje mantém o site, pode chegar no site da Suenho de la Razón, que tem um comitê editorial com colegas do Paraguai, Venezuela, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai, Argentina, Brasil e Equador. Na verdade, o interessante é que essa é uma revista de fotografia da América do Sul, essa tem uma demarcação, não pega a parte de cima do continente, mas é muito interessante, já publicou uns 10 números, são âmbitos temáticos e continua viva, o último número desse ano e é uma bela porta para quem quer visitar e ter uma ideia melhor do que vem a ser essa fotografia latino-americana ou sul-americana e onde estamos e para onde vamos e o que já percorremos, eu recomendo. também não poder esquecer dessa iniciativa do Horácio Fernandes, que se chama Fotolivros Latino-americanos, que foi um livro publicado simultaneamente em vários países e ele teve a colaboração de outras pessoas para fazer esse livro e uma primeira tentativa de historiar e documentar os livros fotográficos no nosso continente. mais recentemente colegas dos Estados Unidos de um grupo que se chama Ten by Ten, que eles sempre fazem isso, escolhem um país do mundo ou um continente, escolhem dez pessoas, cada uma escolhe dez livros e eles fazem uma publicação. Então, essa aqui se chamou Contemporary Latin American Photobooks de 2000 a 2016. Então, essa também é uma iniciativa muito interessante para a gente ter uma ideia do que se faz na América Latina aqui, nesse caso específico, no campo dos livros fotográficos, que é um campo, claro, que está passando por um momento belíssimo, virtuoso, porque é claro que as palavras podem sobreviver mesmo sem suporte, não é, pessoal? A tradição oral é um fato, mas as imagens com as imagens fica mais complicado elas sobreviverem sem estarem registradas num suporte. E a gente está vivendo no tempo a era digital que, para nós, é muito problemática, aliás, para todo mundo. Eu mesmo, muitas vezes, quero visitar sítios, espaços da web que têm a ver com a história da fotografia latino-americana e, quando eu digito lá ou quando eu vou no link, eu já não chego a lugar nenhum por falta de persistência desses endereços, dessas URLs. Então, esse é um problema muito sério. Essa é uma outra questão para a fotografia latino-americana, como é para todo mundo. Precisamos investir na preservação digital. Mas, enfim, então, pessoal, concluindo, que eu estou de olho na hora aqui, não é, Michele? Eu acho que eu já estou no meu tempo. Então, feita essa lembrança, eu procurei aqui apontar, já que esse é um simpósio, é um espaço de estudo, eu procurei trazer para vocês aqueles pontos que, para mim, na minha trajetória, foram os mais importantes, eu diria, aqueles que eu, enquanto historiador, considero os pontos-chave. Eu peço aqui desculpa se eu cometi alguma injustiça, esqueci de alguma coisa. Eu sei que há iniciativas outras muito importantes, no Chile, no Equador, no Peru, no México, na Colômbia, na Venezuela. Seria impossível, aqui em meia hora, lembrar de tudo isso, mas, pelo menos, para mim, um cidadão que aqui da minha cidade olha para o mundo, eu diria que essas são as iniciativas que mais me marcaram nesse sentido. E eu concluiria, retomando o que eu já falei, a gente falou aqui um pouquinho do passado, o presente, a gente está aqui discutindo, e o Michele me pediu que pensasse o futuro. Bom, o passado, eu acho que a gente vai conhecer cada vez mais, eu gostaria de lembrar, que há muito por fazer ainda no campo da história da fotografia, o Brasil tem contribuições interessantes, inclusive eu sou o co-curador com o Sérgio Burge do Instituto Marançal de um portal que se chama Brasiliana Fotográfica, e o que a gente tenta ali é contribuir com subsídios para uma história social do Brasil através da fotografia, usando a fotografia como fonte primária, o que é um pouco diferente de historiar a fotografia. mas nesse portal, por exemplo, a nossa editora Andréa, a Andréa Vanderlei publica sempre cronologias dos fotógrafos que atuaram no Brasil, com links para a hemeroteca digital, que é a biblioteca de jornais da Biblioteca Nacional do Brasil. Eu acho que essa é uma contribuição muito interessante que a gente está dando. No Uruguai, por exemplo, o Centro de Fotografia já publicou uma história da fotografia no Uruguai, e eu tenho visto isso em outros países. Então, acho que a gente continua tendo que investir muito na escrita da história da fotografia nos países que compõem o nosso continente. Temos muito que avançar, temos muito que olhar para esse passado. E com relação ao futuro, eu diria que o futuro, pessoal, é muito auspicio. Eu vejo de maneira muito positiva. Eu acho que essa demarcação e essa clareza sobre o que é fotografia latino-americana, e isso ficará mais e mais caracterizado no futuro, porque agora, mais do que nunca antes, todos esses povos originários que citei no meu texto inicial estão sendo instrumentalizados, estão aprendendo e reunindo condições graças a essa democratização e a essa enorme facilidade que temos hoje para fotografar. Todos esses povos estão tendo condições de produzir sua própria documentação como nunca antes. então eu diria isso que é e que virá ser a fotografia latino-americana, pessoal, está aí posto e daqui para frente a gente vai ter muita coisa boa para aproveitar. É isso que eu tinha a dizer aqui. Estou à disposição para debater. Obrigado, Michele. Obrigado a todos vocês. Joaquim, já de cara eu coloco assim que tem muitos recados aqui cobrando que eu consiga pegar de você as referências todas que você falou hoje. Aí eu até já brinquei e comentei, olha, a maioria veio de cabeça, veio de memória, vou ter que caçar ele para ali, para tirar, mas já fica esse compromisso aí para você que eu passo as referências direto para vocês. Eu tenho que organizar isso porque isso vai ser muito legal porque foi uma, como já imaginava, um destino maravilhoso de muita informação, mas ou a pessoa presta atenção em você e não consegue anotar. Então, isso já é uma cobrança feita para mim que eu já me comprometi aqui para poder dar sequência para pensar em continuar. Eu acho que o importante nisso tudo é tentar continuar e aumentar esses diálogos. Acho que você lembrou coisas maravilhosas, talvez muitos aqui não conhecessem, para quem conhece é sempre revigorante você lembrar de vários nomes que foram fundamentais e são fundamentais porque eles são atuais. Quando você pega alguns desses nomes que você falou e para para olhar o trabalho, é incrível a atualidade do trabalho deles. Eu não sei se você concorda com essa perspectiva porque aí independe muito do que você está usando ou deixando de usar, mas eu acho que a narrativa é uma coisa muito interessante. Em alguns momentos você vai ver que alguns deles, eu sinto isso, queria ouvir você falar um pouco sobre isso, sobre uma certa similaridade com aquilo que é considerado na literatura de um realismo mágico. você vai encontrar na coleção Daros que eles fizeram, é uma coleção muito particular, onde você vai encontrar pessoas, fotógrafos da Guatemala, do México, a Marta Bravo, que tem uma coisa de narrativa nesse lugar do surrealismo. Queria ouvir você falar um pouco sobre isso, concorda, não concorda? Michele, sabe o que aconteceu? Eu vou te pedir rapidamente, eu resolvi, é esse problema dos tempos que a gente está vivendo. Eu, curioso que sou, fui olhar aqui para o chat para ver como tinha sido a reação e, de repente, eu me toquei que você estava me fazendo uma pergunta. Então, repete para mim só o final, você quer que eu dê a minha opinião sobre a validade dessa relação da fotografia com a literatura em função? Só um... É mais ou menos assim, porque eu percebo em alguns fotógrafos e fotógrafas da história e, particularmente, algumas escolhas que foram feitas pela Daros, uma certa similaridade com a ideia do realismo mágico na literatura. É um campo, assim, queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Olha, sem dúvida alguma, o realismo mágico permeia tudo no campo da imagem, né? Mas, assim, indo além do campo da imagem e aproveitando... Miquel, e se eu não responder, eu te peço, pode insistir, tá? Porque eu não quero aqui que pareça que eu estou escapando da pergunta, não. Pode voltar. mas, indo além do realismo mágico, eu diria que o campo que hoje, um campo que hoje muito avança, não diria talvez o que mais avança, mas, se a gente pensar nas interconexões da fotografia com outros campos, hoje, talvez o que mais avance na minha percepção é o da fotografia com a literatura. E, é claro, casou fotografia com literatura, claro que aí também tem casamento de fotografia e literatura com cinema, né? Então, eu diria até que são os três. Era mais comum, sempre foi, sempre foram os casamentos da fotografia da literatura com cinema, né? Quem faz cinema sempre foi beber na fonte da literatura, mas, muito poucos fotógrafos foram beber na fonte da literatura, né? A gente tem a nossa grande mestre. Bom, eu lembrei agora do Walter Firmo, que eu tinha esquecido, que dirigiu o Instituto Nacional de Fotografia, e agora eu estou esquecendo da nossa fotógrafa, o nome... Vou te dar o nome agora, peraí. É o estresse, pessoal. Eu não quero cometer injustiça. a nossa grande fotógrafa, Morim Bisilhati. Pronto, lembrei, Michele, pode voltar. A Morim, no Brasil, é a nossa principal referência como fotógrafa, que foi beber na fonte da literatura para fazer fotografia, né? Outro dia, por exemplo, eu revia pela milésima vez Blow Up e pensava que incrível isso, né? O Michelangelo Antonioni, italiano, fazendo o seu primeiro filme na Inglaterra, mas se inspirando nas babas del Diablo do Julio Cortázar e bababá, bababá. E comecei a pensar. E aí, depois, eu peguei um livro que eu estou lendo muito devagarzinho. É uma edição crítica aqui, pessoal, que vocês verem. Tem 630 páginas que se chama Literature and Photography, porque eu fui convidado para escrever um texto por um colega da Universidade Federal dos Jusos de Fora que tem um trabalho muito interessante, que trabalha essas conexões da fotografia com literatura há muito tempo, né? Então, esses ensaios aqui, para você ter uma ideia, eles tratam de interações de 1840 a 1990 entre fotografia e literatura. Muita coisa que passou despercebido antes. são incríveis, pessoal, as conexões da fotografia com a literatura. Então, eu diria assim, esse é um campo em pleno desenvolvimento. É uma maneira de se abordar a fotografia, sim, de se pensar a fotografia. E volta agora, então, a pergunta, Miquel. Eu não sei se eu respondi. Na verdade, não era nem propriamente uma pergunta, era mais uma provocação, porque eu acho que a fotografia é polissêmica, tem várias possibilidades, é que eu acho essa muito marcante. Você já, na sua fala, comentou da enorme importância do fato da fotografia estar sendo popularizada e estar indo para as mãos daqueles que realmente vão conseguir contar melhor as histórias. Então, muitas histórias ainda estão para ser contadas. Isso, na verdade, foi uma provocação, porque eu realmente vejo isso, concordo com você que o cinema bebeu muito mais, mas eu acho que é um campo ainda aberto de possibilidades, mas alguns fotógrafos, fotógrafas que eu vi na Guatemala, não vou lembrar os nomes agora, também vou cometer esse martírio aqui agora, vi trabalhos incríveis que tinham essa relação com questões populares, com ditos populares, com histórias contadas, a questão da oralidade. Eu acho que a América Latina passa muito pela questão da oralidade. A informação, durante muito tempo, foi dada pela oralidade e de 100 anos, de 100 anos não, estou exagerando, de 50 anos para cá começou a ter na questão das novelas uma força muito grande. Então, a fotografia precisa se encontrar nesse lugar para achar o seu espaço para poder produzir de maneira relevante como ela sempre produziu. Então, não havia uma pergunta, era mais uma provocação. Tem pessoas aqui perguntando e eu queria dar o espaço para que todo mundo pode, a Juliana Torezani, tem uma pergunta, eu ia pedir, Juliana, abre o microfone e faz você a pergunta. Olá, boa noite, prazer reencontrar o professor Joaquim Marçal, no período que eu morei em Recife, eu fiz um curso com você do museu. Foi uma linda tarde de estudos e a minha pergunta é quais as características da fotografia latino-americana que difere da fotografia europeia e norte-americana. Então, bom, boa noite, já falei, eu não me lembro, eu me lembro, eu acho que é um curso, acho que foi na Fundação Joaquim Nabuco, se eu não me engano, claro que eu não me lembro de todos que estavam lá, mas, enfim, um prazer estar aqui com você, com vocês. Olha, essa é a pergunta de 10 bilhões de dólares, todas essas, esses colóquios, seminários, exposições que eu mencionei na minha fala, voltam a essa discussão, essa é a grande pergunta, o que é a fotografia latino-americana? Eu diria, primeiro, que a fotografia é feita nesse continente, que, como eu disse lá, no início, é um continente que tem características muito próprias e muito distintas daqueles lugares nos quais, de onde vem a fotografia e onde a gente buscou todas as nossas referências, onde a gente buscou os nossos equipamentos, onde a gente buscou a nossa tecnologia, onde a gente buscou os textos que a gente leu para aprender, os mestres, quais sejam, o lado de cada Europa, em primeiro lugar, e depois os Estados Unidos, em segundo lugar. Então, eu diria que nós temos um olhar, uma sensibilidade e uma atenção a aspectos e valores da nossa cultura, que é muito distinta da deles, esses que eu mencionei, lá do Hemisfério Norte, e que aparecem na nossa fotografia. E isso seria uma maneira de diferenciar a fotografia latino-americana. Você vê uma imagem e fala, ah, essa imagem só poderia ter sido feita em algum lugar da América Latina. Essa é uma maneira de ver isso. E, como eu disse e repito aqui, eu acredito que cada vez mais mais pessoas na América Latina estarão em condições de fazer isso que seria a verdadeira e a profunda fotografia latino-americana. eu não sei se isso responde a sua pergunta. Diga lá, vamos dialogar. Responde sim, uma vez que a fotografia traz esses elementos da cultura de cada país e que ainda há diferenças. Olhar a fotografia brasileira de diferentes épocas, da Argentina, da Mexicana, da Cubana, enfim, quando a gente olha os fotógrafos de todas essas épocas e lugares, a gente está vendo que a política, a economia, a sociedade está ali exposta através dessa imagem. Muito obrigada. Nada. Joaquim, dando continuidade aqui à relação da literatura e fotografia que a gente citou a Mohim Bisiliar, o professor Dante Gastaldani lembrou aqui sobre o casamento, essa relação que vale lembrar o Evandro Teixeira publicou o livro notável por ocasião do Centenário de Canudos inspirado em Sertões do Euclides da Cunha, fazer essa lembrança. É muito bom lembrar isso. E vamos lembrar que Euclides da Cunha, quando foi como repórter do jornal Estado de São Paulo a Canudos, ele levou uma câmera, ele fez fotos e ele tinha uma molesquine, um caderninho, onde ele também fazia desenhos e anotava as coisas, igual todos os artistas de hoje, os fotógrafos, os cientistas sociais fazem. E ele botou lá que ele tirou fotos, só que essa câmera sumiu, essas fotos sumiram. Mas Euclides, além de desenhar o Arraial de Canudos, fotografou o Arraial de Canudos. E a descrição que ele faz em Os Sertões, pessoal, é altamente fotográfica nos trechos. É isso. Ali tem fotografia, pessoal, é isso. A Roberta queria dar uma palavrinha. Manda ver. É só porque a gente estava falando aí, quer dizer, o Joaquim e você puxaram a bola das relações possíveis entre a fotografia, a literatura e o cinema. E está rolando, a gente está numa época de festivais de cinema, então tem uma série de festivais rolando. E o Olhar de Cinema passou dois filmes, eu não sei se... Isso aqui, na verdade, é uma dica para quem quiser, para quem se interessar por essas relações entre o cinema e a fotografia. E tem um jovem realizador, o Camilo Restrepo, que fez um filme bem interessante, ele é colombiano, chamado Los Conductos, que é exatamente isso que você falou, Joaquim. Você olha aquela imagem e você fala, essa imagem é uma imagem que me remete à América Latina. A gente traz umas memórias, até umas memórias imagens da ditadura, então é muito marcante isso na fotografia dele. E tem o outro, e aí eu sou suspeita para falar, porque é um dos meus cineastas favoritos, que é o Raul Ruiz, que é um dos nossos surrealistas, que ficou com... é um chileno, e o filme dele ficou perdido durante décadas, e a esposa dele, que é a editora dele, resolveu retomar o filme. Então, ela faz o início do filme, metade do filme, é aquilo que ele tinha já realizado, e a outra metade é o que ela faz a partir da edição com as imagens que estavam perdidas num cinema em Santiago. Então, ela revolta o filme, o filme é o contrário, tudo ao contrário, e tem umas imagens, às vezes lembra do AGT, tem umas coisas assim bem características, eu fiquei com isso na cabeça, então eu queria dar essa referência para quem gosta dessa dobradinha em cinema em fotografia, porque são dois filmes atuais, esse filme, na verdade, que era um filme que era para ser da década de 60, e é um filme de 2020, finalizado em 2020, e é muito interessante a maneira como uma fotografia trabalhada, e a edição, enfim, era só isso. Depois, Roberta, vamos fazer um intercâmbio, eu vou passar as referências para o Miquel, e você, eu tentei anotar aqui, mas não deu, você depois passa direitinho as referências aí, tá? E ó, só para lembrar, você ficou falando aí do Chile, da ditadura, bababá, eu lembrei de novo, recomendo, pessoal, feito na América Latina, segundo coloque, latino-americano, o ano desse coloque, eu falei aqui, mas já esqueci, 1981, tá? 1981, recomendo a leitura, tá? É um belo exercício para ver o que que mudou e o que não mudou, no que avançamos e no que continuamos no mesmo lugar ou andamos para trás. Eu queria destacar aqui a presença feliz aqui do Adenô Gondim, já teve presente de tarde, está aqui agora com a gente também, relatando aqui meus olhos, são latino-americanos, bom estar por aqui bebendo nessa fonte. Adenô, você quer dar uma palavrinha, prefere ficar aí? Fica à vontade. Como prevaleceu o silêncio, vou considerar que ele está preferindo ficar no silêncio dele. Eu queria aproveitar já, antes de... Cumprimento, Adenô, é isso. Queria já antecipar, agradecer a presença aqui do Dante, falar que nós vamos ter a presença do Dante amanhã na mesa da tarde. Mais à frente aqui eu vou colocar o link das salas de amanhã, a gente vai ter um encontro GT2, que vai ser Cultura de Rede, Hibridismo e Migrações, vão ser seis comunicações, moderado pela professora Juliana Gontijo, que vai ter o apoio da mesa com o professor Mauro Trindade, vai ser uma tarde bem legal e vai ter a presença do Dante, que vai ser a nossa tarde de amanhã. Adenô está dizendo aqui que não sabe ligar o microfone, então a gente... Adenô, o microfone está aberto. Pode falar, Adenô. Cadê a Adenô aqui? Está aberto o microfone dele, Roberta? O seu é que não está. estava aberto, agora está fechado. Espera aí. Está. Agora está aberto. Adenô, você nos ouve? Está aberto. Salve, Adenô. Salve, Adenô. É, alguém está aqui sugerindo que pode ser um problema de placa de áudio, alguma coisa assim nesse sentido. É, realmente a gente não... É estranho, não é? Fazer uma provocação aqui que esse encontro aqui está cheio de professores. Quero saber se algum quer pedir a palavra, dar uma palavrinha. Vários já fizeram seus comentários aqui no chat. Microfone aberto aí para quem quiser dar uma palavrinha. Queroa, Tereza, Tereza, Raquel, Fernando, próprio Dante, Luciano. Eu gostaria de falar, já que vocês estão me dando a palavra, eu gostaria de fazer umas colocações aqui. Manda ver. Não é diretamente sobre a palestra, infelizmente eu não consegui assistir porque eu estava ocupado num outro evento que eu estava coordenando. Então, muito prazer em conhecê-los. Muitos de vocês eu acho que eu não conheço e também eu acho que vocês também não me conhecem aqui, que eu sou da USP e da arquitetura em particular. Mas eu sempre trabalhei com fotografia, tanto no mestrado quanto no doutorado, pensando literatura e fotografia. Eu inclusive fiz um trabalho na época lá sobre o grande Sertão Veretas. Mas isso é histórias anteriores. O que eu gostaria de perguntar a vocês que eu acho que já estão mais dentro do métier é se existe uma sistematização do que eu posso entender por fotografia urbana. Dentro desse guarda-chuva bastante indefinido que eu posso chamar isso. Eu tenho como referência uma coisa que é a amostra New Topographics dos Estados Unidos que aconteceu na década de 1973, 74. E eu fico pensando se houve ou se há algum professor, algum trabalho que busca minimamente fazer um levantamento, uma sistematização. Ou seja, o que seria as metrópoles, as cidades brasileiras vista através de uma perspectiva fotográfica? Quais que seriam os trabalhos referenciais para pensar isso? Eu tenho alguns autores, mas são aqueles mais reconhecidos, o Cristiano Mascaro, a Cláudia Guaribbi em algumas coisas. E eu gostaria de saber se tem algum trabalho sistemático ou se vocês já se deveram a desenvolver algo parecido sobre isso. Posso falar? É uma ajuda de pesquisa que eu estou pedindo, entendeu? Na verdade, é essa. Joaquim, você me desculpe, eu não falo diretamente a sua fala. Desculpe, mas eu não tenho isso. Luciano. Luciano Costa, né? Eu mesmo. Não, porque eu vi aí o e-mail que apareceu embaixo. Pronto, eu estou mudando aqui. Não, tudo bem, Luciano. Já até saí de lá, nem estou mais vendo. Luciano, essa pergunta é muito boa e se você depois entrar em contato comigo, meu e-mail é joaquim.marcal.andrade arroba gmail.com Qualquer coisa você pede aí aos organizadores, eu posso te passar alguma coisa de bibliografia que eu não teria de cabeça, né? Mas a questão do que é fotografia urbana, bom, isso começa na definição, por exemplo, eu me lembro, eu trabalhei muitos anos num universo de tratamento técnico, catalogação e indexação de fotografia, então você tem que atribuir termos para classificar uma foto, enfim, a gente trabalhou isso tudo, por exemplo, o que é fotografia urbana? Existe uma definição para um tratamento arquivístico do que faz com que uma foto possa ser classificada como sendo do gênero fotografia urbana, eu posso te passar isso. fora isso, você citou a New Topographics, é uma exposição muito interessante, mas eu acho que ela sozinha não sustentaria o que eu acho que você está procurando, é a minha opinião, mas existem algumas pessoas, pesquisadores que já escreveram sobre fotografia de arquitetura, por exemplo, que pensaram também sobre essa questão urbana. Existem trabalhos de exposições importantes, catálogos, exposições ao longo da história da fotografia que pensam também sobre essa questão urbana, esses fotógrafos que fotografam a cidade. então, se você quiser, eu propôs isso, que você depois estabelecesse um contato comigo, eu gostaria muito, teria imenso prazer de conversar com você, se eu puder de alguma maneira contribuir, colaborar, te indicar, te dar referências, ou se você me colocar melhor, eu também buscar, eu adoro desafios, sou como você, professor. Ah, eu vou procurá-lo, você pode ter certeza. Pode me procurar, tá? Tá. Mas, existe sim alguma coisa, existe sim alguma coisa. Luciano, já que você tocou nesse assunto, e aliás, vale pra todo mundo da sala, eu esqueci de mencionar isso na palestra anterior, uma pena, mas, vai começar um curso de um professor argentino chamado Eduardo Mascolen, e ele trabalha com arquitetura, urbanismo e imagem. Começa no dia 26 de outubro, é um dos melhores professores que eu já tive na minha vida, assim, em relação a tudo. Então, e ele, e o nome do curso é Cidades Latino-americanas, sua história e sua arquitetura. Então, assim, o curso que eu fiz com ele, eu fiz basicamente, especificamente sobre a cidade de Buenos Aires, e ele trabalhou arquitetura em conjunto com fotografia, cinema, música, né, a vida cultural da cidade em geral e como isso foi interferindo na arquitetura e vice-versa, e também a, como o Joaquim já citou, a influência europeia, que é clara, né, principalmente na arquitetura. Então, assim, se você quiser um nome também, eu acho que é um bom nome também para te dar algumas, e até a própria, o próprio curso dele, enfim, eu não sei com a sua disponibilidade, mas eu acho que pode ser interessante. Joaquim, é... Qual o nome dele? Eu vou escrever aqui, é Eduardo Mascolens, mas eu vou escrever aqui, no chat. Joaquim, tem dúvida? Vai falar, Luciano? Não, né, que eu estava só complementando o que eu tinha falado, como eu sou fotógrafo, formação toda ligada à fotografia, mas trabalho dentro da arquitetura e urbanismo, tá? Eu procuro, de diversos modos, utilizar a fotografia como forma de reflexão sobre a cidade, tá? E, ao mesmo tempo, trabalhar dentro dessa questão da autoria fotográfica, mas também de reflexão sobre o urbano a partir da foto. Então, na medida que eu consigo ter uma forma de sustentação dessa discussão, o espaço dentro do estudo e a possibilidade da fotografia entrar de uma maneira diversa, ela vai acontecendo, tá? Joaquim, obrigado, Luciano. Tem aqui uma pergunta que já tinha passado aqui do Baltar, e depois o Mauro Trindade quer fazer uma pergunta. O do Baltar, ele pede para que você fale das relações da fotografia latino-americana com a política nas ditaduras e agora com os debates decoloniais? Bom, a fotografia tem, vamos pensar, na América Latina, né? As relações da fotografia com a política nas ditaduras, né? ele falou. Então, a fotografia na ditadura sempre esteve dos dois lados, quer dizer, a fotografia sempre foi usada para documentar pelos regimes ditatoriais, mas, pelo outro lado, a fotografia foi uma possibilidade de documentação e de denúncia do que ocorria. e, nesse caso, eu acho, tem um caso específico que eu vivi, que foi o da nossa ditadura aqui, pós-golpe de 64, onde, apesar das dificuldades, já lembramos aí do Evandro, ele é um caso desses, apesar de todas as dificuldades, os fotógrafos foram os que conseguiram melhor dar vazão ou documentar ou denunciar ou fazer chegar aos leitores da grande imprensa uma série de fatos que ocorriam, porque, embora os jornais e revistas tivessem sensores, pessoas que ali estavam para ler tudo que ia ser publicado, dizendo isso não pode, isso não pode, isso não pode, boa parte deles eram o que a gente chama com todo respeito analfabetos visuais, ou seja, não tinham a capacidade de ler uma imagem e compreender o que ela estava dizendo, mas, em muitos casos, também nas redações havia todo um esquema para que eles não se preocupassem com as fotos, eles estavam muito preocupados com o texto ali no layout, na arte final, do jeito que se fazia jornal naquela época, que era bem diferente de hoje, então as fotos acabavam escapando por uma razão ou outra e sendo publicadas, ou seja, a fotografia teve até durante a repressão mais extremada, um papel muito importante e é através dela que até hoje a gente consegue narrar muitos dos fatos que ocorreram, uma foto do Herzog lá pendurado, o cara da bomba do Rio Centro, a passeata depois do Edson, muitos momentos marcantes e os mais horrendos da nossa história, são fotos que fazem com que isso não saia da nossa mente e são fotos que sintetizam tudo o que ocorreu. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, isso vale também para os nossos dias, tá? Eu acho que a fotografia continua sendo, Baltar, uma arma poderosíssima e com mil e uma possibilidades. Os diferentes dispositivos, tipos de câmera que fotografam e filmam que podem estar aqui e ali a colar bem utilizadas e esse material bem editado, eu diria, essa é uma poderosa arma que todos temos a nosso favor. Não sei se eu respondi. Fala, Piqueli. Baltar, quer dar alguma palavrinha? Fala, Baltar. 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 Então, passar a palavra para o Mauro Trindade que ele ia fazer uma pergunta. Fala aí, Baltar. Baltar, está com o microfone desligado. Fala, Baltar. Ele agradeceu aqui. Ah, então, beleza, ele não quer falar. Joaquim, é só para... Vou misturar vários assuntos aqui, né? A gente falando dessa questão da fotografia política na América Latina, eu acho que é interessante a gente também pensar que nem sempre a fotografia latino-americana foi feita por latino-americanos, né? Assim, que, por exemplo, um dos grandes fotógrafos da política latino-americana foi o holandês Coen Vessing, que ele fez algumas fotografias incríveis do golpe de Allende, assim, e que foram muito marcantes, inclusive até para uma possibilidade que ele tinha, porque ele não era, ele não poderia ser preso e torturado com tanta facilidade, é de ter conseguido fazer um material fotográfico extraordinário. E ele também vai fazer a mesma coisa na Nicarágua, em 78. Ele tem um material fotográfico incrível também, né? Então, quando a gente pensa muito nessa questão de fotografia latino-americana, na realidade, a gente não pode ter esse chauvinismo de pensar apenas em nacionalidades, né? A da produção e que o Vessing foi um cara extraordinário e que vale muito a pena a gente ser visto. Ao mesmo tempo, só para responder, desculpa misturar todas as coisas assim, o Luciano estava falando a respeito de fotografia urbana e o Baltar estava me lembrando, a gente faz tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né, Baltar? Há cerca de 4 ou 5 anos, eu fiz uma exposição chamada Natureza Concreta na Caixa Econômica que a gente colocou lá 30 ou 40 fotógrafos que só discutiam a questão urbana nas suas fotografias e tem gente como Cláudia Jaguaribe, Cássio Vasconcelos, o próprio Iatã Canabrava, o Bruno Veiga, o Rogério Reis, que todos esses artistas discutiram e tematizaram as questões urbanas mais variadas, né? Tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista de mobilidade urbana, do ponto de vista de habitações informais, do ponto de vista da sociabilidade das pessoas dentro dessas cidades. Então, tem um material ali muito grande. Se você quiser, depois eu te mando, eu tenho em PDF o catálogo disso e pode ser bastante interessante. e voltando a falar dessa questão de nacionalidade, Joaquim, só para complicar a nossa vida, né? Porque eu acho realmente uma complicação deliciosa, né? Se a gente pensar simplesmente na fotografia que é a fotografia latino-americana como uma fotografia feita na América Latina, talvez a gente não seja inteiramente justo com os latinos de Miami, com os latinos de Los Angeles, com os latinos de Houston e Dallas e com os latinos que estão, de repente, os brasileiros que estão em Dublin nesse momento. E de que maneira a gente também poderia pensar nessa atividade desses fotógrafos que estão fazendo isso? Tem um fotógrafo que agora o nome eu não me lembro, mas fez uma série que eu achei fabulosa e que eu achei que poderia ter sido feita no Brasil. Aquilo me pareceu O Brasil, que foi um fotógrafo brasileiro que foi para o Sudeste Asiático e fotografou uma comunidade que vive dentro de um cemitério no Sudeste Asiático. Eu olhei aquilo e eu vi assim, para mim, são todos brasileiros, pareciam todos brasileiros, pela maneira de viver, pela forma que lhe dá. Então, eu acho que, na realidade, a gente também talvez tenha que pensar num sentido mais expandido que o geográfico, simplesmente, em relação a essa noção da fotografia latino-americana. de fato, eu só falei isso tudo para te complicar a vida, sabe? Não, mas sem dúvida alguma, Mauro, começando aqui pelo final, sem dúvida alguma, a gente tem comunidades de latino-americanos, às vezes de um país só, às vezes de vários países, e essas pessoas podem fazer, nesses lugares onde vivem, uma fotografia que tenha características disso que a gente chama fotografia latino-americana. E não apenas quando elas se fotografam, fotografam os seus universos naquele território estrangeiro. Podem haver situações em que elas fotografam em outros lugares fora do seu território íntimo, mas que continuam tendo um certo olhar, uma certa maneira de ver que a gente identifica com os nossos valores culturais, que a gente sabe que são os diferentes daqueles do lugar onde aqueles latino-americanos estão vivendo. Então, assim, você tem razão, você tem razão, mas tudo isso só se torna visível, veja bem, quando alguém faz uma exposição, publica um livro fotográfico, escreve um artigo, não é? É necessário, de alguma maneira, institucionalizar, formalizar toda essa sacação, tudo isso, toda essa produção isso tem que ser compartilhado por esses canais que existem, como tanta gente que está aqui nesse simpósio, está nesses canais, para que a gente possa, então, conhecer isso. É verdade. Só para concluir, eu acho que tem muita coisa assim que é feita, Mauro, mas que se perde. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, a gente tem esse problema. Muita gente dá vazão a muita coisa, mas fica perdida naqueles mundinhos, naquela coisinha. Por isso que eu falei tanto da head, essa que o Uruguai puxa. Você tem que chegar lá, faz um negócio bacana, preenche o formulário, pum, publica lá, porque ali é o lugar da fotografia, da discussão, e ali tem mais chance de isso ter ressonância. É isso, acabei, fala. É, não, era só para concordar com isso, e que, na realidade, é uma coisa curiosa, porque a fotografia latino-americana nasce no momento em que se fazem simpósios e encontros de fotografia latino-americana. Na realidade, é uma questão política, e que, na realidade, se a gente não tiver uma rede e uma capacidade de armar, nezenar e discutir essas informações, jamais isso vai existir. Então, na realidade, a gente vive um problema que é um problema geral da forma de produção de materiais e conhecimento que é feita hoje. enquanto essa produção de conhecimento não for feita pela gente, a gente fica à mercê sempre de uma produção norte-americana, de uma produção europeia, e que vai aparecer sempre como se fosse essa a única produção existente. Na realidade, a gente precisa criar cada vez mais essas redes e ter essa produção material para essa discussão, que é um problema que você conhece muito bem, como uma pessoa que cuidou do acervo, tanto digital quanto físico, da Biblioteca Nacional, você sabe muito bem a importância disso, porque se essas coisas desaparecem, simplesmente desaparece a tal da fotografia latino-americana. Falando de novo a respeito do que o Luciano estava discutindo, a respeito das grandes cidades, uma das coisas que eu mais sinto falta, e talvez você perceba isso também, tem essa percepção também, é um acervo mais bem cuidado e mais pesquisado a respeito da fotografia dita vernacular brasileira, ou seja, a fotografia de amadores que praticamente desaparece a cada década. Se você buscar fotografias, por exemplo, da região dos lagos do Rio de Janeiro, década de 70 e 80, provavelmente você não vai encontrar nada. É uma dificuldade muito grande. Então, esses materiais desaparecem constantemente. Aquele fotógrafo do Braz que fotografou a cidade nos anos 40, se aquele material não foi recolhido, provavelmente ele está irremediavelmente perdido. Então, essa questão da fotografia vernacular também é uma questão fundamental para a gente pensar. É uma questão um pouco explorada no Brasil, mas há belíssimos livros. Bom, os Estados Unidos são um país muito afluentes, então precisamos nos Estados Unidos, há belíssimos livros catálogos, exposições de fotografia vernacular. Estou vendo que o Joaquim Paiva está aí assistindo. Ele é um que já me mostrou livros maravilhosos que eu não conhecia que ele tem na biblioteca dele de fotografia vernacular. Estou te denunciando aqui, vou xará. Mas olha, Mauro, você me fez lembrar de duas coisas que eu queria mencionar. Dá tempo ainda? Manda ver, o Mauro falou desse fotógrafo holandês, lembrou que a fotografia latino-americana não é feita só por latino-americanos. Claro que não. E eu gostaria aqui de render uma homenagem, nunca é demais relembrar, ao Erquil Florence, que era um cara que nasceu lá na Savoia, no que hoje é a Savoie, um departamento da França. A gente diz que o Florence é francês, mas eu li as cartas dele quando eu estudei a Guerra do Paraguai e eu estudava o Toné, que era da Comissão do Exército e que foi lá no Mato Grosso, passando por Campinas, eram famílias amigas, a família Toné, a família Florence, ele ficou três meses em Campinas, acampado lá com o Exército e sempre conversando com o Florence, mandando cartas para o pai, que dirigia a Academia Imperial de Belas Artes aqui no Rio. E aí estava tendo um referendo lá na Savoia para decidir se eles iam se subordinar ao governo francês ou não, e ele falava eu não sou francês, eu sou saboiano. Ele não gostava da ideia de que ia virar francês. Poxa, ele fez uma invenção isolada da fotografia aqui, o que traz uma proeminência que sempre incomodou aos franceses e aos colegas da Hemisfério Norte. Eu vivi isso quando eu trabalhava no resgate da coleção Dom Pedro e na Europa eu dizia Dom Pedro fez a maior coleção construída por um governante do século XIX. Isso incomodava eles, eles não aceitavam. Eu demorei 20 anos para que um colega da Inglaterra ou da França fizesse exposições que dialogassem com o nosso trabalho aqui. É muito difícil para eles reconhecer isso, que um estadista brasileiro fez uma coleção mais genial do que todos os que os estadistas fizeram. e que um cara que vivia aqui que não é latino-americano mas que escolheu esse solo para viver fez uma invenção aqui antes do da guerra, antes do Talbot. Então, é isso aí. Isso tudo complica para eles, mas é a força da Latinoamérica. E, lembrando, são pessoas que não nasceram aqui mas que aqui realizaram coisas muito importantes para a nossa afirmação como continente. E mudando de assunto. Fala, fala. E a importância de um pesquisador como o Boris como o Boris que nos coloquia e que já no primeiro ou no segundo coloquio lá no México o Boris botou para quebrar. Entendeu? E que hoje ele continua lutando e está traduzindo o livro dele em vários países do mundo. O nosso grande mestre tão querido o Boris Kossoy com um trabalho tão importante e continua na luta o Boris. E o outro assunto que eu queria falar que eu acabei não falando é que uma coisa que nos ajudaria muito enquanto lutar por alguma unidade que não existe. A gente tem a colina a cordilheira dos Andes tem uma América portuguesa uma América espanhola os que olham para o Atlântico os que olham para o Pacífico os que estão lá em cima e olham só para lá. Enfim, isso é muito complicado. A barreira da língua a gente tende melhor o espanhol mas quem fala espanhol não entende bem o português. Blá, blá, blá. tem a questão do comércio e no caso do livro que é tão importante que é oxigênio para nós da fotografia e da imagem. Não há comércio de livro isso é uma questão gravíssima. Eu não consigo aqui comprar um livro de poesia chilena ninguém vende um livro de poesia colombiana ou argentina dá para imaginar mas é assim que é. Buenos Aires deve ter mais livraria do que tem um dos países que tem mais livraria uma das cidades que tem mais livraria no mundo tem mais livraria do que o Brasil várias vezes blá, blá, blá. A questão dos livros fotográficos a questão das tiragens de um país em que pouco se lê pouco se comercializa problemas de distribuição mas voltando no ponto me incomoda profundamente as barreiras que existem para a gente consumir o livro latino-americano não brasileiro continua sendo muito difícil no Brasil ninguém ninguém vende os comerciantes do livro alegam sempre suas razões e ninguém luta para quebrar essa barreira quando vamos poder quando vai ser comum comprar um livro argentino chileno mexicano ou colombiano isso me incomoda e é uma pauta que não é só dos fotógrafos mas que os fotógrafos também pediam comprar essa luta essa briga é isso isso atrapalha muito e a outra coisa é a tradução ninguém traduz os textos importantes não são traduzidos não são replicados aqui então temos aí um problema que atrapalha muito o avanço da fotografia no Brasil na América Latina é isso Joaquim eu acho que a gente teria espaço e temas para discutir demais da conta pela quantidade de informação que você trouxe pelos comentários que foram feitos aqui mas eu acho que a gente já cumpriu aí a tarefa de provocar e jogar uma semente de interesse em procurar mais informações que essa era a principal proposta queria muito agradecer a sua presença agradecer a presença de todo mundo lembrar que amanhã a gente vai ter uma mesa muito legal sobre cultura de rede hibridismo e migrações convido todos a virem amanhã também eu vou colocar aqui no chat o link das salas para vocês eu acho que já foi aí para quem quiser já deixar anotado amanhã vai ter a mesa de duas e meia até cinco e meia inclusive vai ter um pouco uma continuidade do tema que foi debatido hoje em duas das proposições vai ter a presença do Dante falando um pouco sobre temas que o próprio Joaquim colocou hoje então acho que vai ser uma tarde muito legal e à noite a gente vai ter a presença da Gisela Voar que além de professora é fotógrafa e coordena um coletivo muito interessante ela vai falar um pouco dessa experiência e a gente de cara fez uma enorme provocação a ela quer dizer assim tá bom mas como é que você faz para viver financeiramente porque eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer fazer e quase ninguém faz e ela se mostrou completamente aberta a conversar sobre esses lados delicados então amanhã à noite a gente vai ter essa presença para poder fazer eu encerro aqui agradecendo a todo mundo em especial ao Joaquim muito obrigado por tudo como sempre uma parceria incrível sempre bom trocar e te ouvir eu também agradeço Michele, Mauro, Roberta toda a equipe que está por trás certamente ajudando colaborando com vocês nesse evento todo mundo que nos assistiu aqui estou à disposição quem quiser entrar em contato foi um grande prazer muito obrigado boa noite tchau